Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui num cenário diferente, eu tô no Brasil, tô na casa da minha mãe, mas nada impede da gente conversar sobre as crianças, sobre a educação, como a gente pode entender mais sobre o desenvolvimento e as coisas que as crianças realmente precisam pra ser saudáveis. Uma vez eu tava conversando com a minha tia Vanessa, a minha tia ela é 3 anos mais velha do que eu, então a gente foi criada juntas, assim, né, como irmãs. Uma vez eu tava conversando com ela sobre os nossos filhos, né, como a gente podia criar eles, os nossos medos, os nossos anseios, e eu falei pra ela assim, Cessa, como será que nossas mães fizeram, né, sem informações, sem saber das coisas, qual foi o instinto que elas usaram, qual foi o método que elas usaram, como que elas sabiam o que fazer? E a resposta foi, elas não sabiam o que fazer, elas faziam o que tinha que ser feito, elas, né, elas cuidavam da gente, nas circunstâncias delas, do jeito que elas sabiam. A gente nunca passou fome, mas a gente sempre tava ali, sabe, no limite, assim, dinheirinho contadinho, só o necessário mesmo. Eu já contei uma história aqui pra vocês, eu tenho o Draw My Life aqui, eu deixo pra vocês, mas eu tava tentando achar algo em comum, assim, o que que foi que as nossas mães fizeram pra que a gente tivesse uma vida saudável, uma saúde mental boa, que a gente fosse contribuinte da sociedade, que a gente fosse resiliente, porque eu e a Cessa, a minha tia, eu chamo ela de Cessa, eu tava falando assim, a gente tem essa vontade de fazer, de acontecer, de correr atrás das coisas, e quando a gente cai, a gente chora, mas a gente levanta, e beleza, amanhã é o próximo dia. E a gente tava pensando, como que a gente pode fazer isso com as nossas filhas, com os nossos filhos, né, agora que eu tenho três, e eu falei pra ela assim, Cessa, eu não consigo apontar algo, assim, que minha mãe fez certinho. A gente não conseguia apontar alguma coisa específica, mas o que a gente conseguiu lembrar era do amor incondicional, era daquela pessoa que tava ali pra nos apoiar e pra nos ajudar. Nem sempre foi perfeito, elas não estavam ali o tempo todo, tinha que trabalhar, eu já contei também que eu fui pra escolinha com dois meses de vida, que minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe se divorciou, tinha dois anos de idade, a minha avó também, quando a Vanessa nasceu, bem novinha, deu um rolo com meu avô e minha avó, né, cuidou da minha tia sozinha. Então a gente tava pensando, imagina, né, sem recursos financeiros, sem muita informação sobre educação, qual que foi a coisa que realmente fez com que a gente crescesse saudável, né, e produtivo, com uma boa saúde mental. Realmente essa coisa em comum foi ter uma pessoa com quem a gente pudesse contar. Eu falo que eu e minha mãe, a gente tem as nossas diferenças, nós somos muito diferentes, na verdade. Eu e minha mãe somos completamente diferentes, tipo, quem acompanha os vlogs sabe. Mas ela sempre me respeitou, ela sempre me apoiou, nunca vou esquecer quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, o pavor que eu tava, mas como ela tava ali, filha, vai, o que você precisar eu tô aqui. Minha mãe nem dinheiro tinha, ela foi lá e fez um cartão de crédito pra mim, e ela falou, olha, se você precisar, e ela sabia que eu era responsável, né, ela falou, o que você precisar, passa no cartão, a gente dá um jeito. Ela falava, me liga a hora que for, se for de madrugada pode me ligar, não importa. Assim, tudo, tudo, até vontade de chorar. Quando eu fiquei doente na Inglaterra, eu fiquei no hospital 3 dias, internada 3 ou 4 dias com asma. Ela não sabia falar inglês, eu não ligava pra ela, porque eu tava transferindo de quarto. Ela se virou, ela se virou, eu não sei como, ela arrumou o telefone naquele hospital, conseguiu me achar. Ela ficou horas pendurada no telefone até conseguirem me achar no hospital. Se tem uma coisa que eu posso falar da minha mãe, é essa presença dela. Mesmo quando a gente não tá perto. E eu já falei aqui pra vocês em alguns vídeos, escrevi no meu livro também, e todas as pesquisas que eu faço, eu leio muito sobre a teoria de apego, mas não apego físico, é apego mental, aquele apego do coração. Já mencionei aqui o Dr. Gordon Neufeld, que ele fala muito sobre isso, que a gente tem que ter um apego emocional, assim, a gente tem que ganhar o coração da criança. E tem dois autores de livros incríveis que eu vou deixar aqui. Uma delas é a Tina Payne Bryson, e o outro é o Dr. Segal. Eu vou deixar o nome deles aqui, eles são neurocientistas, PHD, são bambambans, assim, já escreveram livros muito bem conceituados nesse mundo, né, de pais. No Drama Discipline and the Whole Brain Child. Eu vou deixar aqui também, vou deixar o link aqui abaixo. E eles escreveram agora um livro que eu pensei assim, eu já sabia de tudo isso, mas agora trouxeram toda a ciência, né, e as pesquisas pra comprovar. Eu sabia dentro de mim, das minhas observações. Mas óbvio, né, eles como neurocientistas, eles como PHD e doutores, eles fazem as pesquisas e buscam outras referências. E eles escreveram tudo isso no novo livro deles, que chama The Power of Showing Up, que é o poder da gente se mostrar pra nossa criança, de estar presente pras nossas crianças no dia a dia. E ela fala muito sobre vários métodos de educação, formas de ser pais, com tanta informação nesse mundo, né, a gente faz isso, faz aquilo, faz essa atividade, faz aquilo. E eles estudaram muitos métodos, e muitos são válidos, né, eu falo sobre muitos aqui. O que eles chegaram à conclusão, o que realmente importa, é que todos nós, e toda criança, precisa de uma pessoa que ela tenha uma relação segura com ela, que ela tenha esse apego com ela, uma pessoa com quem ela possa contar, pra ela se desenvolver de uma forma saudável, pra ela poder aprender, pra ela poder ser uma boa líder, pra ela poder ser uma boa contribuinte na sociedade e na própria vida também. E eu tava ouvindo o podcast, comecei a pesquisar sobre esse livro, esse livro é novo, então eu não lia ele inteiro ainda, mas a base do livro, eles falam sobre quatro S's, que a criança tem que se sentir safe, seen, secure and soothed. Talvez eu troquei as ordens aí, mas ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir vista, ela tem que se sentir acalentada, e ela tem que se sentir safe and secure, é seguro, mas tem uma outra conotação aí, eu vou falar pra vocês. Então o primeiro S, que é de você se sentir seguro, é você se sentir seguro no seu ambiente, você se sentir seguro com as pessoas que estão à sua volta. E isso é difícil às vezes de interpretar, né, porque fala assim, ah, ela tá segura, ela não vai, ela tem uma casa, ela tem onde dormir, ela tem comida no prato, assim, ela se sente segura. Mas é um pouco além disso, sabe, ela se sente segura com a gente, ela se sente segura com as pessoas à volta dela, ela vê os pais brigando o tempo todo, ela vê pessoas que ameaçam ela o tempo todo, ou chantageiam ela o tempo todo, sabe? Ela se sente segura em experimentar coisas, fazer coisas sem que ela seja extremamente repreendida, ela se sente segura de assumir riscos e tentar fazer coisas diferentes, sem ser humilhada, sem ser ridicularizada. Ela se sente segura de ser ela mesma, com ela mesma, e poder se mostrar pra família, tipo, essa sou eu. Porque muitas vezes a gente repreende as crianças, ou humilha, ou fala, ah, você é chata, você é feio, ou você não sabe o que você tá fazendo. A gente coloca certos rótulos que a pessoa começa a se duvidar dela própria, né? Essa coisa da criança se sentir segura mesmo, assim. O segundo S é sobre ser visto, né? A criança tá sendo vista, ela tá sendo considerada, os sentimentos dela estão sendo considerados, porque eu acho que esse é o mais difícil, né? A gente lidar com os sentimentos fortes das crianças. A gente consegue enxergar as crianças além do comportamento delas, porque às vezes quando elas se jogam no chão, a gente fala, nossa, que pirralho, nossa, que mimado, nossa, que coisa horrorosa, vai ser um delinquente pro resto da vida. A gente consegue enxergar o que tá por trás desse comportamento, esse pedido de ajuda, de socorro. A gente realmente tá prestando atenção no que a criança tá falando, o que ela tá pedindo, ou a gente só tá passando por cima. Aí entra aquela coisa que a gente conversa muito aqui, sobre validar os sentimentos das crianças, né? Você tá brava? Eu tô vendo que você tá nervoso, tô vendo que você está frustrado. Como que eu posso te ajudar? Eu tô aqui pra você. Vamos conversar. E assim a gente está vendo a criança, né? A gente tá considerando a criança. O terceiro S é soothed, que é o acalentar. Acho que esse é um bem forte pra mim também, porque todo mundo, quando a gente tá estressado, a gente precisa da ajuda de alguém, na maioria das vezes, pra gente melhorar. A gente precisa conversar com alguém, a gente precisa ser entendido, né? A gente precisa ser acalentado, acalmado. Então se a criança tem uma pessoa que ela possa confiar, que ela se sinta segura, vai fazer toda a diferença na vida dela. Não existe muitas pessoas que passaram por adversidades incríveis, que tiveram infâncias terríveis, e elas conseguem, de alguma forma, né? Fazer algo por elas mesmas, ter uma vida melhor, né? Consegue crescer, consegue mudar a situação dela. E eu sempre pergunto, né? Eu sempre busco entender como que a pessoa conseguiu sair daquela situação tão terrível e fazer algo por ela pra uma vida melhor. E todas elas contam que tiveram uma pessoa que olharam pra elas, que acreditaram nelas, que fizeram elas acreditar nelas mesmas. E acho que esse é o caso do Soothe, né? De acalentar. Imagina o poder da criança saber que ela não está sozinha, que ela pode contar com alguém, não importa a situação, não importa o quê, não importa o comportamento dela, não importa o dia ruim que ela tá tendo. Vai ter alguém ali pra acalmar ela. E não é o fato da gente passar a mão na cabeça o tempo todo e a gente falar a mim pras crianças não se comportando. Pelo contrário, a gente tem um limite. A gente fala, isso não tá certo, mas ela vai chorar porque ela se sentiu mal, mas fala, mas eu tô aqui com você enquanto você tá chorando. Vocês entendem? Ou então, ela tá muito triste, ela tá muito chateada com alguma coisa. Olha, eu tô vendo que você tá triste. É muito triste mesmo. E eu tô aqui com você. Ou então, ela tá muito brava, ela tá nervosa. Eu não quero isso, eu não quero, é... Eu não quero comer, comer comida. Eu quero comer o pirulito, né? As crianças de 2, 3 anos, igual a minha que eu tenho em casa. Eu quero o pirulito. Fala, nossa, eu entendo demais. O pirulito é muito gostoso, mas isso não é saudável pra você. Isso não é bom pra você. Você tem que comer a comida pra ter energia, pra você se sentir bem. E a mamãe vai estar aqui com você até essa raiva passar. Pronto. Mas esse acalento faz toda a diferença. E nós, como adultos, também gostaríamos de ter uma pessoa que aguentasse, né? As nossas fortes emoções e estivesse lá pra nós a hora que a gente precisasse. E o quarto S é seguro também. O primeiro é seguro de segurança, assim, de perigo, sabe? De você não estar correndo perigo, de não ter violência, de você ter comida, de você ter um ambiente seguro, que você não estar naquele alerta, assim, que alguma coisa vai acontecer com você. E o quarto seguro é de que você pode contar com alguém, não importe o que aconteça. E você pode contar com alguém de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é isso que eu sinto com a minha mãe, sabe? É uma coisa muito forte. É uma coisa muito incondicional. Eu já falei sobre amor incondicional aqui no canal, vou deixar o link aqui também. Falo sobre amor incondicional no livro também, que eu acredito muito que é mais de pai pra filho. Mas eu vou deixar todos os links pra vocês. Mas esse quarto S de secure, né? De você estar seguro. Você pode contar com a pessoa pro que der e vier. As horas boas pra comemorar com você. Porque tem essa também. Às vezes, né, você quer alguém que bata palma pra você, que curta com você, que sinta orgulho, que fala, uau, que incrível que você é, que pessoa maravilhosa. De uma forma genuína, né? Não falsa. Mas assim, que admire mesmo você. E também pra quando as coisas estão dando errado. Eu tô aqui, eu tô aqui, hum, você pisou na bola dessa vez, não foi legal, vamos conversar. O que a gente pode fazer de diferente? Mas eu tô aqui, eu te pego, eu te abraço. Eu tô aqui com você pro que der e vier. Já pensou? Já pensou se a gente tem isso? E o que a Tina Bryson e o Dr. Segal fala também, é que isso não é o tempo todo. A gente não vai conseguir ter a melhor resposta o tempo todo. Apoiar as crianças o tempo todo, ser perfeito o tempo todo. Mas se a gente faz isso a maior parte do tempo, as chances são muito maiores e melhores da criança ser feliz e saudável. Então a gente não espera a perfeição, a gente não espera ter uma performance exemplar, estelar. Uau, eu sou a melhor mãe do mundo, eu nunca me afeto com o comportamento do meu filho, eu apoio tudo, parabéns. Ou então eu estou aqui pra te acalentar. Não é o tempo todo, não é 100% do tempo. Mas que a repetição e que esses momentos sejam muito maiores e muito mais prevalentes na vida das crianças do que os momentos que a gente se descabela, ou o momento que a gente faz uma chantagem aqui ou ali, ou o momento que a gente dá uma cutucadinha na criança, que isso acontece. Eu gosto muito desse olhar. Apesar de eu gostar de vários métodos, eu falo do método Montessori pra vocês, da Amy Pickler. Eu falo muito sobre abordagens e tipo de educação, mas vocês percebem que eu nunca bati na tecla só de uma. Nunca escolhi um negócio pra desenvolver aqui com vocês e é só isso, é só desse jeito que tá certo. Só assim tem que fazer, só atividade da Montessori na bandejinha, só construtivismo, só o tradicional, só no papel. Eu acredito que cada criança aprende de um jeito, acredito que cada ser humano é de um jeito. Mas eu acredito muito, muito nesse apego, nesse contar com uma pessoa na sua vida que vai fazer a diferença, que você vai levar pra sempre no seu coração. Acho que é isso que a gente tem que ser, apaixonado pelos nossos filhos. A gente tem que tá ali pra eles diariamente e se a gente cair, a gente levanta de novo e a gente pede desculpa pro nosso filho, mas a gente fala pra eles, você pode contar comigo pro que deve é. Então lembre de avaliar esse vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês amam, compartilha esse vídeo com mamães, papais, que às vezes se sentem culpados, às vezes não sabem o que fazer. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. Eu sei que quem tá aqui nesse canal se preocupa muito com a educação dos filhos. A gente se culpa, a gente se martiriza, a gente fala, ah, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não tenho paciência, eu não isso, eu não isso. Então a gente tem que tirar esse peso das costas, tem que ser mais leve, tem que ser mais fácil, a gente tem que aproveitar nossos filhos hoje. Então amem eles, estejam lá pra eles presentes. Eu vou deixar todos os links e referências aqui pra vocês, pra gente estudar junto, pra gente aprender mais e pra gente ser melhor pra nós e pros nossos filhos. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!